Olá, boa tarde. Um estudo divulgado hoje aponta que mais de 20% das exportações de soja do Brasil para a União Europeia... Ei, mãe, fazer uma brincadeira com a senhora? Que brincadeira, rapaz. Eu deve ter que fazer uma brincadeira comigo. No instante, eu vou botar aqui. Mudo pra gente ter de direito, hein? É o quê? Botei mudo aí pra gente ter de direito. Olha pra mim, sério. Que merda! Ah, pera aí, ó. Abre a mansinha. Isso. Segura aí esse daqui. Aperta aí. Apertou. Apertou o outro agora. Aí o pau tá aqui. É sério? O pau tá aqui. Aperta? Hum. Essa brincadeira. Olha. Faz o seguinte, hein? É o quê, rapaz? Pra que isso, rapaz? Vê só. Cada um desses palitos, desses coisas aqui, é um animal. Vê? Aí eu vou falar, exemplo, um coelho. O coelho faz como? Tá ligado? Tal, tal, tal. Beleza. Vai. O cachorro faz como? Nada. Vai, sério. Vai, sério. Faz como o cachorro? Ah, uau, uau. A galinha. Cocó, cocó, cocó. E a vaca? A vaca? Da tua mãe? É, faz como? Ah, sei não. Vai, mãe. A vaca faz como? Vai, não. Vai. A vaca faz como? Diz. Pronto, beleza. E quando eu pegar na via de conta, ela faz como? É um coelho. É um coelho. É um coelho. Ai, ai. Ai, é uma brincadeira, brincadeira, é uma brincadeira, é isso? É uma brincadeira. Isso aí que se doeu na minha mão, esse safado. A minha... Mas a vida é cara da onde que eu treco comigo, Rafael? Não, 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 não. Tava, parou, parou, parou. A semana eu tô com a dona, foi? Oi, sujei de safado. Te amo. Vici. Se eu tava me aleijando, ele vai mais que pra vaca, ué. Ai. É mesmo, ué? Eu tô me aleijando, eu tô me aleijando.